A terceira maior força do cooperativismo de crédito nacional chegou em Gaspar. Um, dois, três, viva Gaspar! Com a benção do Frei Pedro da Silva, foi inaugurada na noite desta quinta-feira, dia 6 de outubro, a primeira agência da Cressol na cidade, que encara a abertura no município como uma oportunidade ímpar de atuar em prol do desenvolvimento dos cooperados e das comunidades. A chegada da Cressol em Gaspar para nós simboliza uma grande conquista, um grande passo da cooperativa. Então agora a gente pode chegar aqui em Gaspar, uma cidade muito acolhedora, que está em franco desenvolvimento, a gente percebe muito nítido isso. E agora a gente vai poder trazer o nosso diferencial também, o nosso modo de trabalhar, o nosso jeito, com muita proximidade, com muita simplicidade, trazendo relacionamento, um relacionamento próximo com os nossos cooperados e com a comunidade. E a Cressol de Gaspar começou com o pé direito. Isso porque já somava 50 cooperados antes mesmo da inauguração. Começamos aí, a gente vem há alguns meses já realizando diversas visitas, tanto para agricultores como nas empresas e também o público PF. E já atingimos a marca aí de 50 cooperados, mesmo sem ter a porta da agência aberta. A gente conhecia eles da outra cooperativa, onde a gente também tem trabalho. E eles falaram desse novo projeto que eles estavam trazendo para Gaspar. E como eles já tinham feito um bom trabalho pela outra cooperativa, a gente acreditou neles. Para fazer um trabalho diferenciado pela Cressol também. É ótimo, né? Quanto mais cooperativa, melhor vai ser. Porque mais baixos vão ser os juros. É concorrência, né? Competitividade. Isso serve também para o ramo de banco, né? O evento de abertura da agência contou com a presença de funcionários, autoridades e representantes da classe empresarial. São mais de 27 anos de história que levam a Cressol a ser hoje um sistema que se destaca entre as principais cooperativas de crédito do Brasil. Ela possui mais de 689 agências, 747 mil cooperados e mais de 6.600 colaboradores em 17 estados do Brasil. Mas quais são as vantagens de ser cooperado da Cressol? Com certeza, principal, e sempre foi um grande diferencial da Cressol, o relacionamento próximo, o atendimento humanizado, uma cooperativa completa, que ele pode encontrar aqui tudo o que ele precisar de soluções financeiras, produtos e serviços. E com certeza, o cooperado, ele aqui é proprietário, ele é dono, ele participa das decisões, ele participa do resultado. E parte do resultado, do dinheiro que ele investe aqui, dos recursos financeiros que ele investe aqui, a gente ainda reinveste na comunidade através dos projetos sociais. Entre os serviços oferecidos pela cooperativa... Nós trabalhamos com três públicos em específico, né? Atendemos ao público agrícola, agricultores, né? Atendemos a pessoa física e atendemos também as empresas, público PJ, certo? Temos um especialista em cada área, um gerente de carteira, para atender especificamente, ser um especialista em atender essas pessoas, esses três públicos. A Cressol está localizada na rua Prefeito Júlio Schram, número 241, no bairro 7 de setembro. O telefone para contato é o 47 3304 8188, também disponível para WhatsApp. A agência vai atender de segunda a sexta-feira, das 9h30 da manhã, às 16h da tarde. E chega disposta a oferecer solução para os seus cooperados. E aí